Oi, pode falar Ah, tu ligou Não entendi você me chamando de amor Me diz aí o que aconteceu Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora vem voltando assim do nada Com esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Vamos acelerar um pouquinho Oi, pode falar Ah, tu ligou? Não entendi você me chamando de amor Me diz aí o que aconteceu Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora vem voltando assim do nada Com esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu vou fazer uma dancinha pra estourar Eu vou fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Chora Aí, irmão Tá chegando Olha na lourinha Aí, pensa Galega tá fácil Não tem choro em vela Hum